Fala galerinha aí do canal Companhia Mineira, bom demais? Bom galera, eu estava aqui observando meus tomateiros aqui, eles já estão florindo, né? As plantas são grandes, estão bonitas já. Tem o vídeo aí para quem está começando a ver agora, né? A questão do tomateiro. Tem eu plantando ele, tem eu tutorando ele, tem eu podando ele, tem os vídeos aí no canal aí, pode conferir. Meu nome é Anselmo, sou um biólogo e vou ensinar para vocês hoje como polinizar o tomate, né? Que é muito importante. Às vezes você pode ter uma abelha aí que vai até o seu pomar aí polinizar, mas às vezes você tem uma horta em apartamento ou está afastado de qualquer tipo de colmeia. Então é obrigatório a polinização artificial, né? Manual, para o seu tomateiro estar dando mais tomate. Tá bom? Confere o vídeo aí. Bom pessoal, só para vocês terem um pouquinho de noção do que é polinização, né? Anatomeio floral aqui, eu peguei uma flor de P, tirei as pétalas dela abrir e aqui dentro, olha, eu tenho um conjunto de anteiras aqui que é onde fica o pólen, né? E aqui é a parte feminina que é um sozinho que tem aqui. A abelhinha tem que pegar o pólen aqui e levar em outra flor aqui para a parte feminina. Pode acontecer na mesma flor? Pode acontecer, tá bom? Igual o caso da polinização manual do tomate vai ser isso, vai ser uma alta polinização. A flor vai se auto-polinizar, ok? Isso aqui é uma flor hemafrodita, existe flores que tem seco separado por flores, igual o caso da abóbora, né? Se você for polinizar, você tem que identificar a flor que tem o pólen, pegar com o cotonete, está passando na flor que não vai ter pólen, tá bom? Aqui tem pólen bem clara, bem explícito, né? O pólen lá dentro, bem amarelinho. E a que não tem pólen, a parte de trás dela tem até o formato de uma abóborazinha, tá ok? Então, galerinha, o caso da flor do tomate, ela tem uma peculiaridade. Esses orgãozinhos que eu estou mostrando para vocês aqui, olha, eu vou pegar uma flor de tomate que eu vou mostrar para vocês que essa parte masculina aqui, ela cobre a feminina. Eu resolvi filmar aqui para facilitar a visualização de vocês. Essa é a flor do tomate, isso aqui embaixo já é a pétala, eu tirei todas as pétalas em volta aqui. Isso que vocês estão vendo em amarelo é a parte masculina. A parte feminina está ali dentro, ela fica presa ali dentro, ali. Não dá para visualizar aqui, teria que desmontar, tirar todas essas anteras aqui. Aqui já é o lugar onde fica o pólen. Então, ela é uma planta muito assim, uma flor muito peculiar. Para polinizar, o polinizador tem que entrar no meio dessas anteras aqui e acessar a parte feminina. Mas tem uma técnica que a gente consegue fazer para não precisar fazer isso aí. Não precisar tirar o pólen daqui para estar levando para outra flor. E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Confere aí. Aqui está final de tarde, não achei flor aberta não. Não tem problema, tá bom? Para mostrar. Aqui já é flor, provavelmente já está polinizada, né? E aqui são ovários se desenvolvendo que vai formar o fruto, ok? Eu tenho abelhas aqui para polinizar, eu cultivo abelhas aqui. Aí a minha abelha polinizando, essa abelha eu crio ela. Talvez você tenha um tomateiro grande em casa e ele não produz tomate porque não tem polinização. Talvez você tenha um pé de tomate grande e fale assim, ó, nunca deu tomate. É porque não tem o polinizador, tá vendo? Ou você não fez a polinização manual, né? Por isso a importância da polinização manual. No caso, se você não tiver em casa, essa técnica que eu vou falar aqui é utilizada por produtores profissionais, tá bom? Principalmente quem tem dentro de estufa, que as abelhas não conseguem entrar. Eles balançam assim, ó, todos os cachinhos florais. Basta você bater nele, não precisa bater forte não, só dá uma balançadinha nele assim, ó. Balançou assim, ó, aquele pólen que eu mostrei para vocês, entra em contato com a parte feminina e auto-poliniza. Não vai ter aumento de variabilidade, né, que você está cultivando, você está polinizando a mesma planta com o mesmo pólen dela, mas vai ter a produção do tomate. Basta você balançar e vai ocorrer a polinização, tá ok? Fica a dica aí. Esses aqui são os primeiros tomateiros que eu plantei, estão aqui atrás, que tem só um quinoa na frente aqui, ó. Eles já estão bem grandes já, né, bem grossos aqui, ó. Olha que tomate bonito, peste de tomate bonito. E aqui estão os cachos florais, olha. Aqui, ó. Aqui basta bater aqui, ó. Bateu, polinizou. Bateu, tem outra aqui atrás, ó. Bateu, polinizou. A outra aqui, bateu. Deu uma sacudidinha e já está polinizado, beleza, galera? Essa técnica é uma técnica utilizada por grandes produtores, ok? Que eu estou passando para vocês aí. Espero que tenham gostado, só uma dica rápida aí. E tudo de bom, que sua alta fica mais linda que a minha, tá bom? Deus te abençoe, até mais! Deus te abenço, pelo meu Deus te abençoe, até mais! Deus te abençoe, até mais! Obrigado.